Essa aqui é uma foto dos famosos estúdios da Hanna-Barbera, tirada no ano de 1994. Uma foto que representava esperança, mas não só para os funcionários que aparecem nela, mas também para várias gerações de jovens, crianças e adultos que cresceram assistindo aos seus desenhos animados na televisão. Após mais de uma década acumulando grandes fracassos e passando por graves crises financeiras, o famoso estúdio de animação tinha sido recentemente adquirido pela Turner, um grande conglomerado de mídia lá dos Estados Unidos, que utilizou o seu grande acervo de desenhos animados, que eles produziram nas últimas duas décadas desde a sua criação, para fundar uma emissora de TV 100% dedicada à animação, a Cartoon Network. E não só isso, eles também passaram a produzir desenhos exclusivos para esse canal. Parecia até que os dias de glória estavam voltando, inclusive indo além. Reparem que nessa foto, grandes cartazes do Fred Flintstone estavam enfeitando toda a faixada do prédio. E eles fizeram isso porque também foi em 1994 que chegou aos cinemas o filme em live action baseado no clássico desenho da Idade da Pedra, que foi um estrondoso sucesso de bilheteria, lucrando quase 8 vezes mais que o valor que foi gasto para filmá-lo. A Ana Barbera definitivamente havia reconquistado o seu merecido lugar de destaque. Bom, pelo menos foi isso que o pessoal que trabalhava lá estava pensando. Quatro anos depois, a maioria desses artistas acabaram sendo demitidos. O famoso prédio que abrigava o estúdio foi totalmente desocupado, e os poucos funcionários restantes foram mandados para uma salinha de um pequeno prédio comercial. E o que parecia ruim ficou pior. Três anos depois, os seus atuais proprietários consideraram o agora pequeno estúdio Hanna-Barbera como uma empresa obsoleta. Ela foi totalmente dissolvida e os funcionários que restaram acabaram sendo realocados para a área de animação da Warner Bros. A Hanna-Barbera tinha definitivamente acabado. Oh dia, oh mês, tudo perdido, tudo um pesadelo. Pois é, pessoal, além da Hanna-Barbera, a empresa responsável pela infância de muita gente, e que nos proporcionou desenhos animados épicos e ainda muito adorados até os dias de hoje, é referida por muita gente como aquele estúdio de animação que não conseguiu se adaptar à era dos desenhos animados modernos. O que é uma grande inverdade, né? Pois como a gente viu lá no começo do vídeo, o começo dos anos 90 pareciam ser muito promissores para eles. Seu acervo de desenhos animados estavam novamente em alta devido ao sucesso da Cartoon Network, e eles estavam produzindo animações que hoje são consideradas alicerces e referências para muita coisa que está sendo produzida hoje em dia. Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, Abaca e o Frango e Meninas Superpoderosas inicialmente foram todos produzidos dentro dos estúdios deles. A venda para Turner levou muita gente nova e criativa para lá, e o futuro realmente parecia muito promissor para essa empresa. Porém, uma série de fatores e alguns fracassos acabaram levando ao fim todo o império, e hoje eu vou contar para vocês como foram esses últimos dias da saudosa Hanna-Barbera. Tristeza? Já era! Se anima, galera! Pois quem vem aí é Hanna-Barbera! Bom, pessoal, o William Hanna, mais conhecido pelo seu apelido Bill, e o Joseph Barbera, que o pessoal costumava chamar de Joey, todo mundo aqui com certeza já conhece, né? Eles praticamente iniciaram suas carreiras juntos, nos estúdios de animação da MGM, que aliás foi onde se iniciou essa parceria barra amizade, e onde juntos eles cocriaram o clássico Toy & Jerry, que é considerado um dos desenhos mais memoráveis de todos os tempos. Porém, com o fim da era dos grandes estúdios, com o enfraquecimento do cinema e a popularização da televisão, o setor de animação da MGM, assim como o da Warner, Columbia e vários outros, acabaram fechando, deixando aí muita gente na área da animação desentregada. E os nossos amigos, Bill e Joey, estavam justamente entre eles. E o que acabou restando pra esse povo aí, que agora estava sem emprego, era o então crescente mercado da TV. Muitos animadores de estúdios consagrados passaram a se virar fazendo vinhetas, comerciais e outras pequenas animações encomendadas por emissoras. E os criadores de Toy & Jerry também passaram a fazer isso. Bom, só que esses dois ainda não tinham desistido totalmente dos desenhos animados. Afinal, era uma paixão deles, né? Eles, inclusive, queriam tirar do papel uma ideia que eles estavam maturando há muito tempo, sobre um cachorro e um gato que eram amigos. Só que até aquele momento, eles ainda não haviam conseguido nenhum apoio. E é aí que vão entrar dois outros nomes muito importantes pro nascimento da Hannah Barbera, que é o George Sidney, um respeitado diretor da MGM, que já havia trabalhado com Bill e o Joey em outras produções. E também o de um estúdio chamado Screen Jams, um estúdio que havia começado como um estúdio de animação, produzindo desenhos animados como o Crazy Cat, mas que naquele momento era uma produtora de conteúdo pra televisão. Nessa época aí, eles estavam produzindo séries que se tornariam clássicos, como as aventuras de Ritintin e Dona Reed. E posteriormente, eles também fizeram Dini é um Gênio. Enfim, e foi aquele diretor fodão da MGM que conseguiu intermediar uma parceria entre a Screen Jams e os nossos amigos Hannah e Barbera. Eles iriam investir capital pra fundação de um estúdio de animação, e em contrapartida, ficariam responsáveis pela distribuição desses desenhos pra emissoras de TV e também pela receita dos produtos licenciados. E foi assim que surgiu no ano de 1957 o lendário estúdio Hannah-Barbera. Como sede, eles alugaram uma pequena sala lá no antigo Charles Chaplin Studios, e convidaram pra equipe outros animadores que também haviam ficado desempregados, com o fechamento da área de animação das outras empresas, como a Warner e a Columbia, por exemplo. E como primeiro projeto, eles tiraram do papel justamente a ideia do cachorro e o gato como uma dupla de amigos. Entretanto, a TV não pagava tão bem como o cinema, né? E pra se ajustar ao que as emissoras queriam pagar, o desenho acabou saindo bem pobrezinho, no estilo conhecido como animação limitada. Uma animação mais voltada pro diálogo, com pouquíssimos movimentos de personagens, e com a música e trilha sonora mais enfatizadas. O que, incrivelmente, deu muito certo. Os canais de TV adoraram, principalmente devido ao custo-benefício. Pra produzir cada episódio, eram gastos menos de 3 mil dólares, o que era muito barato em comparação às produções da Disney, por exemplo. E assim, o Império da Hannah-Barbera começou a ser construído. Bom, lá na TV americana dessa época, os desenhos animados costumavam passar sempre nos finazinhos de tarde e nos sábados de manhã. E os desenhos da Hannah-Barbera não só passaram a ocupar esses horários em todas as emissoras, como foram além. Eles invadiram o horário nobre, com séries como Flintstones, Os Jetsons, Johnny Quest e Mã da Chuva, que foram animações criadas pra atingir o público adulto. E com tantas produções em andamento, uma salinha já não era o bastante. E no ano de 1960, eles se mudaram para o lendário prédio da Hannah-Barbera Studios, localizado lá em Hollywood. Bom, daí agora a gente pula pro ano de 1965, quando essa empresa já estava bem forte e consolidada. O que, obviamente, acabou gerando interesse de outras empresas. E é aí que entra na nossa história a Teft Broadcasting, um grande conglomerado de mídia norte-americano, que naquela época estava comprando várias pequenas emissoras de TV regionais para se expandir ainda mais. E eles fizeram uma oferta tão boa pela Hannah-Barbera, que o Bill e o Joey decidiram encerrar a parceria com a Screenjams, e então venderam a sua empresa pra eles. E foi sob a gestão da Teft que esse estúdio de animação se tornou uma verdadeira fábrica de desenhos animados. Eles produziam séries de forma industrial. Não é à toa que todos os anos 60 e 70 foram praticamente dominados por animações da Hannah-Barbera. Eles, tipo, pegavam algo que dava certo e replicavam até não poder mais. Eu nunca mais vou me olhar no espelho, Scooby! Além de fazer vários spin-offs com personagens que fizeram sucesso em outro desenho, né? O que acabou meio que saturando. Chegou uma hora que as crianças não aguentavam mais tantos desenhos parecidos. Como é que eu fui entrar nessa, poxa? Não é à toa que já no final dos anos 70 e o começo dos 80, vários outros estúdios começaram a roubar o seu espaço. A Ruby Spears Enterprises, Filmation, Marvel Productions, Dick e Saban chegaram trazendo animações mais criativas e baseadas em grandes franquias de filmes, séries ou personagens colecionáveis. E se antes a Hannah-Barbera dominava 80% da programação destinada aos desenhos animados na TV, já nos anos 80 isso caiu pra míseros 20%, o que, como vocês devem imaginar, afetou bastante o Caixa, né? A Hannah-Barbera era um estúdio de animação grande demais pro pouco de desenhos que eles estavam fazendo naquele momento. Outra coisa que afetou bastante foi uma greve de animadores que ocorreu no ano de 1982, que afetou forte e gerou nessa empresa uma crise financeira gigante. E eles até que tinham alguns desenhos que estavam fazendo um relativo sucesso naquele momento, como os Smurfs e os Cãezinhos do Canil. Porém, a grande maioria de produções lançadas durante os anos 80 foram fracassos homéricos. Cavalo de Fogo, Flintstones Kids, o Pequeno Scooby-Doo e tantos outros não conseguiram se destacar em meio aos desenhos de ação e aventura das outras empresas. E como resultado, no final dos anos 80, o estúdio não se sustentava mais, e a atual dona, a Teffit, decidiu o colocar à venda. Saída pela esquerda! E aí sim, no ano de 1991, a Turner finalmente entra nessa história. Ela comprou a Hanna-Barbera principalmente interessada no seu grande acervo de desenhos animados. A Turner também era um conglomerado de mídia que estava crescendo bastante naquele período, mas o foco deles era na criação de canais temáticos para a TV por assinatura, e com um pacote de mais de 30 anos de desenhos, eles finalmente poderiam tirar do papel a ideia de uma missura 100% focada nesse conteúdo. E assim, no ano de 1992, surgiu a Cartoon Network. Que logo de cara foi um enorme sucesso. Sucesso ao ponto deles passarem a investir em produções próprias. E com um estúdio gigante como a Hanna-Barbera à disposição, é óbvio que isso foi colocado em prática. Uma outra coisa bem legal que aconteceu com os estúdios da Hanna-Barbera, após passar o comando para Turner, foi uma parceria que eles fecharam com a Ambly Entertainment, os estúdios de cinema do Steven Spielberg. O que resultou no clássico filme em live action dos Flintstones, lançado em 1994, que apesar de ter recebido várias críticas ruins, foi um enorme sucesso. Eles gastaram tipo duas balas juquinhas para fazê-lo. E acabaram lucrando quase 350 milhões de dólares. Não tinha como dizer que a Hanna-Barbera não tinha voltado pro topo, né? Só que daí nós chegamos no ano de 1996. Aonde a Warner agora é que vai entrar na história. A Turner e a Warner haviam se fundido nesse ano. E a nova direção decidiu rever muita coisa. Principalmente relacionada a esse campo da animação. A Warner já tinha o seu próprio estúdio de animação, que estava indo muito bem. Os Tiny Toons, Animaniacs, Pinky o Cérebro, Batman, Superman, Frickazoid e por aí vai, eram desenhos animados extremamente lucrativos. Então, eles não viam muito a necessidade de ter um estúdio tão grande como a Hanna-Barbera pra produzir conteúdo só pra Cartoon Network. E assim, em 1998, eles resolveram diminuir bastante a equipe de produção. Muita gente foi mandada embora nessa leva. E o prédio lendário lá de Hollywood acabou sendo vendido. E o pessoal que sobrou foi transferido pra umas salinhas de um pequeno prédio comercial. O que era o suficiente pra produzir os originais da Cartoon lá daquele período. Que não era muita coisa também, e estava limitada só aos Cartoon Cartoons. Bom, já os nossos amigos Joe e Bill até que ainda tentaram fazer o seu legado ainda ter alguma relevância. Como o primeiro filme dos Flintstones havia dado certo, eles começaram a fazer de tudo pra lançar um segundo. Eles tentaram com a MGM lá no final dos anos 90, mas o projeto não foi pra frente. Até que o Steven Spielberg aceitou fazer a continuação. Só que daí veio o impasse. Os atores do filme original se recusaram a voltar pros seus papéis. Como eu falei, o filme foi bem de bilheteria. Mas foi muito massacrado pela crítica. E os atores não queriam mais envolver os seus nomes em mais um filme dos Flintstones. A ideia inicial pra esse segundo longa era fazer tipo uma continuação do primeiro. Mostrando o Fred, o Barney e as suas esposas passando umas férias lá em Rock Vegas. Porém, como o elenco foi obrigado a mudar, né? Eles acabaram fazendo uma prequela. O que justificaria atores mais novos. Mas mesmo com esses problemas, o Hannah e o Barbera estavam super empolgados com essa produção. Tanto que eles até mesmo quiseram aparecer nesse filme. Já com a MGM, que eles até tentaram fazer o segundo filme dos Flintstones, mas não foi pra frente. Eles então decidiram adaptar em live action o desenho Josie e as gatinhas. E assim, em abril de 2001, os dois filmes foram lançados de uma forma quase simultânea. Mas o que era pra ser uma última tentativa da Hannah-Barbera se mostrar ainda relevante pro pessoal da Warner. Acabou saindo pela culatra. Os Flintstones custou 83 milhões pra ser produzido. Mas só arrecadou de bilheteria 59. Já Josie e as gatinhas faturou menos da metade do custo de produção. Foram dois fracassos homéricos só de uma vez. O que piorou no mês seguinte. Em março de 2001, o nosso amigo Bill Hannah morreu devido a um câncer no esôfago. O que foi devastador pros estúdios Hannah-Barbera. Que ainda tinham a imagem totalmente centrada em seus criadores. Depois disso, houve novamente uma reorganização. Lá nas empresas da parceria Turner e Warner. O Cartoon Network ganhou seu próprio estúdio. O Cartoon Network Studios. E o que restou da Hannah-Barbera foi transferido pro prédio onde ficava a Warner Animation. E com o tempo, essas duas empresas se tornaram uma coisa só. E o título Hannah-Barbera deixou de ser utilizado. Bom, já quanto ao Joey Barbera. Então, ele ainda continuou desenhando e trabalhando em algumas coisas relacionadas a suas franquias licenciadas. Como Scooby-Doo, Zecoméia, dentre outras que ainda continuavam como brinquedos, jogos e coisas do tipo. Pelo menos até a sua morte por coisas naturais em 2006. Que foi quando a Warner assumiu de vez, né, todo o seu legado. Mas como homenagem nos desenhos baseados nas obras clássicas, eles ainda colocam nos créditos finais o logo da Hannah-Barbera. E não, 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 se esqueça disso! Pois é, pessoal. E foram assim os últimos dias da Hannah-Barbera. Um estúdio de animação que com certeza continuará vivo ainda por muitas gerações. Devido a várias de suas obras que se tornaram praticamente imortais. Eu ainda tive a sorte de ter conseguido assistir muita coisa que eles produziram desde os anos 50. Porque até o começo dos anos 2000, ainda não haviam muitas reprises desses desenhos clássicos. Seja na antiga Manchete, no SBT, na própria Cartoon e também no canal Boomerang. Porém, infelizmente, hoje o acervo deles é muito difícil de encontrar. Espero que a Igby ou Max dê mais atenção a isso, né? Eles têm uma mina de ouro nas mãos, mas parece que não querem aproveitar. Mas enfim, você chegou a assistir aos desenhos desse estúdio? E se sim, qual deles você achou o mais marcante? E qual você acha que merecia um Revival? E longa vida é o legado da Hannah-Barbera. Aっぱ First Nossa collection A méta A extra